Música Conforme nós vimos anteriormente, nós verificamos que quando a gente olha uma obra de arte, a gente vê, a gente sente e classifica. Tecnicamente, nós falamos conteúdo objetivo, conteúdo subjetivo, conteúdo formal. Depois, a gente começa a observar os detalhes, começando com a profundidade. Então, a gente começa a perceber o efeito visual de profundidade. O efeito visual de profundidade na proposta pode ser dado por perspectiva, superposição, diminuição e claro-escuro. Depois, nós vamos verificar se o efeito visual de profundidade é dado pelo claro-escuro, porém, pela cor. Aí, será o nosso tema de hoje. Então, no nosso encontro de hoje, nós vamos verificar o modelado, o modulado e o cores em chapas. Música Música Vamos observar essa obra de arte e verificar se tem profundidade. Música Música Se tem volume, tem profundidade. Vamos verificar se a profundidade foi dada por perspectiva, isto é, se tem linha fugindo. Música Não. Vamos verificar se a profundidade foi dada por superposição ou superposição. Música Vamos verificar se a profundidade foi dada por diminuição. Música Também não. Música Vamos verificar, então, por que que tem uma profundidade. Existe uma profundidade porque tem um claro-escuro. E quando o claro-escuro é dado pela cor, se chama modelado quando é uma única cor que clareia e escurece. Observem, esta mulher está modelada, isto é, é uma cor só que clareou e escureceu. Então, quando o artista, se o artista vai me pintar, ele pinta aqui mais perto dele, aqui mais longe, aqui mais perto, aqui mais longe, isto é, ele vai conseguir um efeito de profundidade com uma única cor que clareia e escurece, nós dizemos que o artista modelou. Por exemplo, se o artista vai me pintar aqui mais perto dele, aqui mais longe, aqui mais perto, mais longe, isto é, ele vai conseguir o perto e longe, o claro-escuro, só que em vez de ele usar uma única cor que clareia e escurece, ele vai usar muitas cores. Então, nós vamos ter o modulado. Música Por exemplo, a mulher verde de Henri Matisse está modulada. Por quê? Porque o artista jogou muitas cores em cima do rosto desta mulher. Portanto, ele modulou. Então, modulado é quando tem muitas cores para conseguir o efeito de profundidade, que é o caso da mulher verde de Henri Matisse. Então, vamos observar as duas propostas e verificar como é fácil de ver o modelado e o modulado. Veja, modelado uma única cor, modulado várias cores. Modelado. Modulado. Observem, modê. Observem, modu. Portanto, fica modelado e modulado. Música Quando observamos uma obra de arte e percebemos que ela tem uma profundidade dada pela cor, nós vamos verificar se tem uma nuance, isto é, se clareia e escurece com uma única cor. Ou então, nós vamos verificar se esta profundidade foi dada por muitas cores em cima. Ou então, se a obra de arte tem pouca perspectiva ou nenhuma. Porém, os elementos se sobressaem. Vamos observar esta obra de arte. A princípio, olhando a obra de arte, eu sinto um certo impastitio. A seguir, eu vou começar a verificar que no centro deste quadro existe uma mesa. Em cima desta mesa, possui umas berinjelas. Atrás, umas peras. Do lado, uns bibelôs. Uma janela. Isto é, os elementos começam a se sobressair uns dos outros. E eles se sobressaem pela cor. Agora, eu verifiquei que não existe uma modelação. Eu verifiquei que não existe uma modulação. Portanto, esta técnica de profundidade conseguida através da cor, foi dada por cores em chapas. Vamos observar este outro exemplo de cores em chapas. Observem. Os elementos começaram a se sobressair. Verifiquem. Aparece um banco, aparece uma cadeira. Isto é, os elementos estão se sobressaindo. Estão se sobressaindo através da cor. Mas não é uma modelação. Clareia, escurece. Não é uma modulação. Muitas cores para conseguir a profundidade. São chapas. São chapados. Então, este é um outro exemplo de cores em chapas. Vamos observar esta obra de arte e verificar se tem modelação, modulação ou cores em chapas. Vamos, inicialmente, olhar o rio. E vou verificar que o rio todo foi modulado. Este rio todinho está modelado. O rio foi modelado. Observem agora a ilha. Esta ilha aqui, ó. Esta ilha foi modulada. Modulada. Observem agora cada personagem do quadro. Cada personagem do quadro é um chapado. Portanto, cores em chapas. Portanto, este quadro possui três técnicas de profundidade. Foi dado por modelação, modulação e cores em chapas. O que nós observamos até agora? Observamos o seguinte. Quando eu olho uma obra de arte, eu vejo, eu sinto e eu classifico. A seguir, eu vou verificar a profundidade da obra de arte. E vou verificar se a profundidade foi dada por perspectiva, superposição, diminuição e claro-escuro. Depois, eu verifico se o claro-escuro foi dado pela cor. Se o claro-escuro foi dado pela cor, eu vou verificar se é modelado, modulado e cores em chapas. Agora, nós vamos começar a observar o ritmo de uma obra de arte. O ritmo de uma obra de arte pode ser calmo ou violento. O ritmo de uma obra de arte pode ser calmo ou violento. Mas, ritmo é muito subjetivo. Depende de quem manda e de quem recebe. Existem artistas de ritmo calmo. Existem artistas de ritmo violento. E depende muito de quem manda e de quem recebe. Por exemplo, quando olhamos um quadro e é uma cachoeira ou uma queda d'água, tem gente que ao olhar sente esse barulho. Tem gente que ao olhar sente esse barulho. É mais ameno. Tem gente que ao olhar sente esse barulho. Como se fosse gotas. Isto é, depende de quem recebeu aquela queda d'água. Então, o ritmo de uma obra de arte, sendo subjetivo, não nos interessa. Porque a nossa proposta é analisar objetivamente uma obra de arte. Isto é, baseada num estudo, escorada numa teoria. E subjetivamente não nos interessa. Então, nós temos que olhar uma obra de arte e perceber se o ritmo é objetivo e subjetivo. de uma maneira firme, segura. Por exemplo, existem artistas de ritmo violento. Como protótipo, podemos citar o Michelangelo. Existem artistas de ritmo calmo. Como protótipo, podemos citar o Frangélico. Isto é, o Frangélico, por mais que ele queira dar movimento, é sempre estático. Já o Michelangelo, por mais que ele queira fazer qualquer coisa parada, tem muita contorção, muito movimento. E eles são chamados de protótipo de ritmo calmo ou violento. Observem a dureza dos personagens. A dureza das linhas. O Frangélico é de ritmo calmo. Observem agora o Michelangelo. E observem a movimentação dos personagens. Observem a forma envolvente que tem a obra. Então, o Michelangelo é um protótipo de ritmo violento. Vamos observar essa obra de arte. É de ritmo calmo ou violento? Calmo. Aí a gente pergunta, por quê? A resposta vem assim, por que calmo? Acabamos de fazer uma análise subjetiva. Vamos observar uma outra obra de arte. Calmo ou violento? Violento. Aí a gente questiona, por quê? Ah, hum, é... Por que violento? Continua uma análise subjetiva. Ah, não, espera um pouquinho. Já sei. A primeira era calma, porque tinha um ritmo calmo, porque tinha uma pessoa. A segunda é violenta, porque tem o ritmo violento e tem muitas pessoas. Observem essa proposta. Ela tem muitas pessoas. Então, não são as pessoas que vão alterar o ritmo de uma obra de arte. O ritmo de uma obra de arte vai ser mexido, alterado por outros problemas. É o que nós vamos ver agora. Para analisar o ritmo de uma obra de arte de uma maneira bem objetiva, nós podemos fazer através dos elementos visuais, da linha, da forma, da cor, do volume e da textura. Veja. Mas vai se tornar muito demorado. Então, nós vamos escolher um elemento visual, entre eles, vamos escolher a linha e falar sobre a linha. Porque a linha tem uma linguagem própria, uma linguagem forte, como os demais. Mas a linha já vai me determinar uma certa atitude diante da obra de arte. Então, por isso, que para falar objetivamente se o ritmo é calmo ou violento, nós devemos falar através de todos os elementos. Nós só vamos falar através de um. Por isso, vamos justificar sempre o que estamos falando. Calmo, por causa disso. Violenta, por causa daquilo. Isto é, porque nós estamos somente analisando um elemento, que vai ser a linha. Vamos lá. Vamos, então, fazer uma rápida observação, um rápido estudo sobre a linha. Por exemplo, nós temos linhas verticais e horizontais. Quando as linhas predominantes numa obra de arte são verticais e horizontais, nós dizemos que o ritmo é calmo. Nós temos as linhas inclinadas. Quando existem linhas inclinadas na obra de arte, nós dizemos que existe movimento na obra de arte. Nós temos linhas curvas na obra de arte. Quando predomina a linha curva na obra de arte, nós dizemos que houve um ritmo violento na obra de arte. A linha, ela tem uma grande manifestação, ela tem um grande movimento. Por exemplo, ela chega a alterar um ritmo na obra de arte. Então, está um ritmo meio parado. É só jogar uma, duas, três, quatro linhas, já quebrou o ritmo da obra de arte. Veja, nós temos aqui dois segmentos, iguais, propriamente dito. Mas se eu fizer assim, qual é o maior? O de cima ou o de baixo? O de cima, não é que o de cima é maior, é que deu uma sensação de extensão e contração. O ângulo na obra de arte é muito importante, porque os nossos olhos vão para o vértice do ângulo. Nós temos também linhas grupadas. É muito importante, porque nas linhas grupadas vem tudo para baixo. Nós temos a sensação de ver para baixo. Então, o ângulo nos leva para cá, as linhas grupadas nos fazem contrações. E assim, nós começamos a observar a linha na obra de arte. Então, quando existe predominância da linha horizontal e vertical, é de ritmo calmo. Quando existe predominância de inclinadas, o ritmo é movimentado. Tem muito movimento. E quando predomina a curva, nós dizemos que o ritmo é violento. Hoje em dia, os psicólogos revelam a personalidade das pessoas através da linha. A linha é muito forte. Como, por exemplo, a cor também é muito forte. Ela tem uma linguagem própria. Quando se diz, o dia está cinzento, ou então, tudo azul, ou então, a vida cor de rosa. A linha é tão forte quanto a cor. Dizem os psicólogos que as pessoas têm linha dentro de si. E ao falar, soltam linhas. E quando soltam linhas, revelam personalidades. Por exemplo, as pessoas que, ao falar, soltam linhas horizontais e verticais, revelam uma personalidade segura, firme, resistente à mudança. O próprio padre na igreja já fala, vai com Deus. As pessoas que usam linhas inclinadas, elas podem subir ou descer. As pessoas que usam linhas inclinadas que sobem, revelam uma personalidade de superioridade. Por exemplo, as pessoas dizem assim, eu fui num baile, eu fui numa festa, lá vem coisa. Por exemplo, a moça diz, eu fui numa festa, pode ver, a minha flor está bonita, o meu cabelo está bonito, o meu vestido era mais bonito que todos. Ou mesmo o rapaz, quando fala, eu fui num casamento, pode ver que vem coisa. Eu estava mais bonito que o noivo, pensaram que eu era o noivo. Então, está revelando uma certa superioridade, ou ainda, um certo misticismo. É comum falar, fulano me fez isso, mas eu entrego para as almas. Deus está vendo. Quer dizer, jogou linha para cima, ou revela personalidade de superioridade, ou então mística. Existem pessoas que, ao falar, soltam linhas curvas. E essas pessoas determinam uma certa personalidade envolvente, ou até fofoqueira. Pode verificar, a vizinha que sabe da vizinhança toda, está sempre falando assim. Como pessoas que, ao falar, soltam linhas para baixo, revelam personalidades depressivas. Por exemplo, é comum falar assim, eu sou um desgraçado mesmo, nada dá certo na minha vida, eu não aguento mais, eu vou largar tudo. Como também, existem pessoas que falam linhas quebradas, consultando linhas quebradas. Por exemplo, ninguém vai brigar assim, te quebro a cara, ou então te quebro a cara. As pessoas já falam, te quebro a cara, sai para lá. Eles quebram linha ao falar. E toda essa movimentação da linha, nós vamos começar a perceber através da obra de arte. E é isso que nós vamos passar agora, a ver a linha na obra de arte, para começar a observar o ritmo na obra de arte. Vamos lá. E é isso que nós vamos passar agora. Vamos observar o ritmo dessa obra de arte, se é calmo ou violento. Observem. O ritmo é calmo. Por que o ritmo é calmo? Vamos agora justificar por que ele é calmo. Justificar através dos elementos visuais, mas só da linha. Vamos lá. Vamos verificar o que é que predomina, qual é a linha que predomina nesta obra de arte. Então está predominando uma linha horizontal e uma linha vertical, imaginária, lógico. Então está predominando uma linha horizontal e uma linha vertical. Está se movimentando essa obra de arte? Existe. Existe um movimento nessa obra de arte? Existe. Por que existe? Porque existe linha inclinada. Existem linhas inclinadas. Agora, existe mais movimento nessa obra de arte? Existe. Por que? Porque existe linhas curvas. Existem linhas curvas. Portanto, o que aconteceu aqui? Não é que a obra se mexeu. Os meus olhos percorreram as linhas. Verifiquem. Eu olho uma obra de arte, meus olhos percorrem a linha. Se está predominando uma linha horizontal e vertical, é porque o quadro é de ritmo calmo. Então veja, P de predomina. Predomina o quê? Horizontal. Então, PH. PH quer dizer predomina horizontal. Mas também está predominando uma linha vertical. Então vai entrar um V. Então fica PHV. Isto é, predomina, horizontal e vertical. Existe movimento? Existe. Então vamos verificar. M de movimento. Esta obra movimenta-se pela presença de inclinadas. Observem. A presença de inclinadas vai fazer o quadro se movimentar. Então verifiquem. P, H, V, Mi. O I é inclinada. Então, PHV, Mi é predomina horizontal e vertical. Movimenta-se com a presença de inclinadas. Observem. Existe ângulo? Lógico. Todas as vezes que duas linhas se encontram, formam um ângulo. Portanto, o ângulo faz os nossos olhos correr. Então, A de ângulo. Então eu tenho PHV, Mi A. Que seria predomina, horizontal, vertical e movimenta-se com a presença de inclinadas ângulos. Mas eu também verifiquei que existem curvas. Mas eu também verifiquei que existem curvas. Mas eu também verifiquei que existem curvas. C de curva. Então, toda vez que uma obra for de ritmo calmo, vai ter essa sigla. PHV, PHV, Mi A. É o famoso PHV, Mi A. Que predomina, horizontal e vertical. Movimenta-se com a presença de inclinadas ângulos e curvas. Então, sempre será assim. A obra de ritmo calmo, através da linha, é porque está predominando horizontal e vertical. E está havendo um movimento através de inclinadas ângulos e curvas. O ritmo dessa obra de arte. O ritmo é calmo. Agora vamos justificar. Por que o ritmo é calmo? Porque predomina horizontais e verticais. Existe uma movimentação pela presença de inclinadas, curvas e ângulos. Então, é o seguinte. Ritmo calmo. Justifique. PHV, Mi A. PHV, Mi A. PHV, Mi A. Vamos observar o ritmo dessa obra de arte. Se é calmo ou violento. Observem. O ritmo dessa obra de arte é violento. Por quê? Porque está sobressaindo ou porque tem uma grande quantidade de curva. Observem. Olha aqui. Uma curva. Uma outra curva. Uma outra curva. Uma outra. Então, existe uma grande quantidade de curva. Portanto, está predominando a linha curva. Quando predomina a linha curva, o ritmo é violento. Então, fica assim. Quando a obra de arte é de ritmo violento, predomina P. Predomina o quê? Curva. Portanto, vai aparecer a letra C. C de curva. Predomina curva. Mas também predomina ângulos. Porque existem muitos ângulos aí nesta obra de arte. Então, fica P, C, A. Que quer dizer predomina, curvas e ângulo. Mas, existem muitas inclinadas. Então, aparece a letra I. I de inclinada. E vai formar uma nova sigla, que é o famoso P. P. Quando observamos uma obra de arte. E ela é de ritmo violento. Também vai ser sempre assim. E o que quer dizer P. Predomina curvas, ângulos e inclinadas. Então, quando observamos uma obra de arte. E for de ritmo calmo. Nós dizemos P. HVMA. Que isto é, predomina, horizontal e vertical. E movimenta-se com a presença de inclinada, curvas e ângulo. E quando observamos uma obra de arte e ela tem um ritmo violento, vai aparecer o famoso PK, isto é, predomina, curvas, ângulos, inclinada. Vamos agora observar essa outra proposta. O ritmo dessa obra de arte é calmo ou violento? A princípio a gente percebe calmo, não, depois é violento. O que estaria acontecendo? Vamos verificar a obra de arte. Existe uma linha predominante nessa obra de arte, é uma linha vertical. E está predominando também uma linha horizontal. Então o que predomina? Uma linha vertical e uma linha horizontal. E existe uma linha inclinada e existe linha curvas. Então nós temos aqui para baixo o famoso PHV-MIAC. Isto é, predomina horizontal e vertical e movimenta-se com a presença de inclinada. E na parte superior nós vamos observar uma predominância de curva. Então o que nós vamos verificar? Estão predominando curvas. Se estão predominando curvas, o ritmo é violento. Então nós dizemos que o ritmo dessa obra de arte é calmo no plano inferior, PHV-MIAC, e violento no plano superior, P-CAI. Justificamos sempre o ritmo de uma obra de arte com PHV-MIAC ou P-CAI. Por quê? Porque nós estamos analisando o ritmo através da linha. Mas o ritmo da obra de arte pode também ser dado pela cor, como é o caso do Van Gogh. Esta obra de Van Gogh é de ritmo violento porque o ritmo foi dado pela cor. Se eu tivesse que analisar essa obra através da linha, ela seria de ritmo calmo, porque está predominando horizontal e vertical. Então verifiquem, quando eu olho uma obra de arte, eu deveria, para dizer o ritmo, se é calmo ou violento, analisar linha, forma, cor, volume e textura. Como eu estou somente analisando a linha, eu justifico sempre. Então eu diria que essa obra de Van Gogh seria de ritmo calmo, por quê? Porque está predominando horizontal e vertical. Mas, na realidade, o ritmo é violento porque o ritmo está sendo dado pela cor e não pela linha. O que nós vimos até agora? Nós olhamos uma obra de arte, vemos, sentimos e classificamos. É o conteúdo objetivo, conteúdo subjetivo e conteúdo formal. A seguir, eu vou buscar a profundidade. E a profundidade pode ser dada por perspectiva, quando eu vejo linha, superposição, quando sobrepõe uma forma a outra, diminuição, quando os elementos diminuem, e claro e escuro, quando tem um tratamento mais forte e mais fraco. Aí eu vou verificar a cor, se o quadro foi modelado, modulado ou se está em cores e em chapas. A seguir, eu vou verificar o ritmo. Se o ritmo é calmo, PHV-MIAC, predomina, horizontal e vertical, movimenta-se com a presença de inclinadas, ângulos e curvas. Agora eu vou ver o estilo, mas o estilo fica para o próximo encontro. Então vamos agora analisar essa proposta. Vamos olhar essa proposta. O que eu estou vendo? Pessoas. O que eu estou sentindo? Uma Madonna. E o estilo, que seria o conteúdo formal, propriamente dito? É gótico. Tá bom? Agora nós vamos verificar se tem efeito de profundidade. Tem. Dado pela perspectiva, porque eu estou observando linha fugir no quadro. Ainda eu vou verificar se tem diminuição. E a seguir eu vou ver que está diminuindo o quadro. Tem pessoas diminuindo. Vamos verificar se tem sobreposição. Tem. Vamos verificar o claro e escuro. Existe. A seguir, vamos observar se está modelado, modulado ou se é cores em chapas. E vamos então, finalizando, por enquanto, observar o ritmo dessa obra de arte. O ritmo dessa obra de arte. Calmo ou violento? O ritmo calmo. Por quê? Predomina linhas verticais e horizontais. Movimenta-se pela presença de inclinadas, curvas e ângulos. Que é o famoso PHV-MIAC. Então, agora nós vamos entrar no próximo encontro com estilo na obra de arte. Até lá. Tchau. 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 Tchau.